Olá pessoal, nessa aula aqui, nessa videoaula, a gente vai formatar esse prédiozinho aqui, beleza? Sem os carros, mas a gente vai montar esse prédio, essa estética cube art, né? Tanto as árvores como o prédio, eles são cubos. Então vamos aqui no 3D Max. É, nossa área de trabalho, vamos lá acertar aqui a unidade de medida, vamos botar aqui a unidade genérica, beleza? Então, a gente vai criar agora um cubo, vou marcar aqui um cubo, beleza? Na visão de front, a gente, na visão de front, a gente, ele já cria o cubo do tamanho que a gente quiser, beleza? Depois é só trocar a cor aqui do cubo do objeto e vamos parar os parâmetros dele pra acertar tudo certinho, ok? Ó, tem aqui que ele tá com todas as medidas, tudo certinho. Vou botar tudo aqui, é, 50, 50, 50, beleza? Beleza? Maximizar aqui, Alt e W. Então agora, eu preciso, é, criar essa extensão aqui, que eu vou fazer com o Extrude, beleza aí? Então, antes disso, botão direito, convertendo em Edit Poly. E aí, com essa face selecionada, vamos lá em Extrude. E vamos fazer com o Extrude de 40. Vou botar quase o dobro disso, 50, então vamos, no lugar de 50, vamos botar 70, né? Então, porque aqui a gente já tem, tanto a área dos janelãs, como esse espacinhozinho aqui, beleza? 70, dê ok. Agora, vamos criar aqui essa entradazinha. Pra isso, a gente vai usar o Insert, então o Insert de 5, de 5, tá ok, e vamos dar um Extrude de 5, negativo, do que é entrando, né? Beleza? Então, a base do Preview é onde, basicamente, a gente tá possuindo. Então, agora, eu preciso criar conexão entre a base e os janelões, beleza? Então, selecionei com Ctrl, Connect, em 3, em 4, em 4, em 4, em 6 e 2, que é a distância deles, beleza? Aqui, agora, eu quero selecionar só esse daqui, de cima, pra deselecionar, segura o Alt e clica. Então, com esses selecionados, vamos criar aqui um outro Connect. Vamos dar 3, porque ele tem uma divisória aqui, e a gente já já vai fazer essa... vai dar um distanciamento entre eles. Só vou ver aqui a referência. Pode ir mais lá pra baixo. Pode criar mais. Ele vem aqui pra baixo, pra essa base aqui. Que vai ficar o espaçozinho daqui, beleza? Então, ficou 3, eu dei 3, 15. Pronto. A gente tem a área dos janelões. E, lógico, que aqui ele tem uma diferenciação entre um e outro. Mas, agora, vamos fazer o seguinte. A gente vai botar uma margenzinha aqui, nesse, que é no topo. Então, vamos dar um Connect. Pra dar uma margen, vai ser só um. Aí, menos 78. Beleza? E vamos fazer aqui a mesma coisa. Conecto novamente. Agora vai ser mais 78. Pronto. Então, temos as janelões. Mesma medida. Selecionei aqui, selecionei aqui. Vamos dar um Insert. Insert de... 1,5. E aí, vocês veem direitinho. Beleza? A gente precisa, agora... É... Criar essa... Fazer com que essa borda... Vai lá... Vê um pouquinho pra frente. Vamos selecionar. Vamos dar um Studio. A gente vai fazer esse mesmo esquema. Aqui, tanto para a porta, como aquela janela aqui embaixo. Então, o da porta, na verdade, vamos setar aqui a altura. Vamos lá aqui, selecionar esses espaços aqui. Isso aí, esses segmentos. E vamos setar aqui a altura que vai ser a porta, né? Notem que depois a gente vai colocar esse elemento aqui a partir do próprio objeto. Então, vamos lá em Connect. E vai ser um. E a gente vai colocar mais ou menos ele aqui. Nessa porta. O que vai ser dessa área aqui que a gente vai fazer esse objeto. Beleza? Na verdade, eu acho que a altura... A gente vai até baixar mais um pouco. Aqui, ó. Pronto, menos oito. Tá de bom tamanho. Acredito que tá de bom tamanho. Tá o que que a gente vai precisar fazer. Menos oito. Só um tabucal. Pronto. Então, aqui, em relação a porta. E em relação aqui a essa janelão. A gente tem que botar só uma basezinha pra que é um janelão, mas a porta já é direto na base, né? Então, vamos lá. Então, vamos fazer um outro Connect aqui. Pra criar só essa bordazinha aí. Saída do chão. Pra lá. Então, eu preciso tirar isso aqui. Anulação de janela. Beleza? Então, selecionou. Segurou o ponto. Tem o Removal. E aí, vou selecionar. Eu tenho o Extrude. Eu tenho o Insert já montado na mesma proporção, ó. Dou OK. Seleciono nessas áreas. Vou tentar até com o instrumento aqui. Depois faz isso. E vai dar um Extrude. Pronto. Dou OK. Beleza? E depois até poderia tirar aqui esse... Essa... Esses segmentos. Pra que agora não tem necessidade. Bem, aí a gente vai fazer agora um Insert. Da porta. Que é coladinha. Então, a gente vai dar um Insert. A gente só tem que... Aí a gente só tem que... É... Perceber que... Essa área aqui... Não vai ter a bordo, né? A bordo é só nessa área aqui. Então, a gente vai dar OK. Aí a gente vai pegar... Esse segmento aqui pra baixar. Tem que ficar RENT. Tem que ficar RENT. Beleza? Ficar RENT aqui. E aqui, na verdade... A gente poderia... A gente poderia... Depois... Retirá-lo. OK? Então... Pra fazer isso... Eu... Tenho que criar uma conexão aqui. Entre esse ponto e esse. Esse ponto e esse. É... Pra fazer isso... Vou botar... Aperta um... Botão direito. E aqui em Cut. Aperta uma vez. Aperta outra. Aí... Pra desmarcar... O corte. Botão direito. Mais uma vez aqui. E mais uma vez aqui. O botão direito pra desmarcar. Volto lá pra... Essa área. A minha ferramenta Seleção. Vou selecionar... Esse ponto. Segura o ponto esse. E esse. Contou e move. Pronto. Tá aí a nossa base. Vou tirar até isso aqui também. Interesse. Move. E agora... Vamos selecionar... Pra criar o nosso... A moldura da porta, né? Beleza aí? Tá tudo na mesma proporção. Beleza? E aqui... A gente vai precisar tirar... Tirar... Isso. Vamos criar um extrude... Pra poder fazer justamente esse elemento. Vamos lá. Como a gente vai fazer isso? Tirou esse elemento aqui. Esse que não interessa. Segurou o Ctrl. Remove. Temos toda essa área aqui. Então... Agora a gente... Nessa área... Vamos criar a cúpula. Beleza? Só que pra isso... Notem que ela passa um pouquinho. Tanto a porta... Como... Do... Do próprio janelão. Então a gente vai ter que... Aumentar... É... Tirar essa... Essa da alimentação aqui. Ou diminuir dessa área. Beleza? Se eu mexer aqui... Ele vai distorcer. Tá vendo aí? Vamos dar um... Um cut. Cut aqui. Esse ponto. Cut. Pra cá. Esse outro lado é a mesma coisa. O que a gente cria... Um... Segmento... É... Certinho. Pra gente deletar esse e criar um... Um novo. Beleza? Então... Agora a gente vai... Passar uma ferramenta pra sair do cut. Passar essa daqui e essa daqui... Pra gente deletar. Control e novo. Pra isso a gente vai... Apertar... E criar um insete. Vai tá aqui um insete. Deixa eu botar um insete... Minozinho aqui, ó. Esse aqui. Porque depois a gente vai... Refinar... Da mesma forma que a gente fez da porta. Pronto. Feito a área... Eu, na verdade... Eu preciso... Fazer... Com que... Esses segmentos... Eles... Eles desçam, né? Precisa tá aqui, né? Então se eu desço... Como a gente também vai... Deletar eles. Beleza? Vamos segurar... Control e move. Vamos juntar... Aqui a base. Pra ficar mais fácil... Fazer o cut. Tão direito. Procivelmente aqui... Também o cut. Tão direito. Pra deixar de marcar. Beleza. Agora vamos pegar... Esse segmento aqui, ó. Esse segmento... Esse segmento... Control e move. Beleza? Funciona direitinho. E... Fazer a mesma coisa. Esse aqui. Esse aqui. Control e move. Pronto. Vamos agora com a nossa área aqui. Pra gente... Selecionar... Dar um actitude... De treze. E aqui agora... Eu vou selecionar... Esse segmento... Essa área. Vamos logo... Tirar isso daqui. Quem vai querer. Pra agora não. Control e move. E aqui... Selecionar essa área... A gente vai aqui... Em chamfer. Pra deixar... Baulado. Então vou... Vou dar uns três... A gente vai aumentar aqui... O espaçamento... Entre um e outro. Posso até baixar aqui... Um pouquinho. Que aí... Que aí a gente tem... Formatado aqui... A nossa área. Beleza? Então... Com... Com... Basicamente o prédio montado. Esse prédio tá um pouquinho... Ó... Mas esse aí... Ele tem que ver. A gente agora vai criar aqui... Essa placazinha. Então na verdade ela tá... Ela tem uns... Os filetezinhos aqui... Que a gente poderia... Fazer um... Uma parte... E... Anexar né? Ataxar... Um retângulo... Um retângulozinho. Vamos lá na parte... Lateral... Aqui a vista frontal... Como ele tá... A lateral que deveria ser aqui né? Vamos fazer na lateral. Vamos ir fazendo a plaquinha. Pronto. O que a gente... Meio que já deixa na posição... Que a placa deve tá. Beleza? Ó... Ela vai pra cá. Beleza aí? Vou deixar ela um pouquinho... Longe... O que a gente precisa... Ter umas... Conexãozinhas né? Que é o que ele ia ficar preso ó... Uma... Duas... Três... Quatro... Cinco... Cinco... Na verdade são... É... Quatro cubos né? São os cubos... É... É... A gente poderia... Diminuir... É... Fazer as segmentações aqui. Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Um... Dois... Dois... Quatro... Eu preciso fazer o quinto não... Um... Dois... Três... Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Deixar... Um... Deixar esse peixe aqui... É... A gente... Vamos dar um insert pra diminuir só... A área... Beleza? De um... Vou dar um extrude aqui agora... Um de cinco... Um de cinco... Um de cinco... Tá bacana... De três... Um... Três... De boa... Beleza? A gente pode depois... É... Possivelmente... Deletar... Esses segmentos aqui... E o número de polígonos... Que não vai precisar, né? Então... Um selecionar... Um selecionar... Todos eles... De uma vez só... Rig... E eu desseleciono... O que... Eu não devo tirar... São esses que... Dois... De extremidade... Segura o alt... Inclusive... Vou pegar esse daqui... Vai retirar... Contra o remove... Nossa plaquinha... Ó... Ela tá montada... Beleza? Vou voltar aqui... Ó... Pra o espaço que ela estava... Que eu entrei demais... E uma coisa que a gente... Precisa fazer... Um pouquinho... Que a gente precisa fazer... Deixar até um pouco mais fininha... E botar o texto lá... Na tela... Vou deixar ela... Um pouco mais fininha... Acho que ela ficou muito grossa... Acho que ela ficou muito grossa... Então... Vamos só... Eliminuir em X... Beleza? X... Vamos colocar aqui... Vamos lá... Então... Um pouquinho... Beleza... Esse objeto... A gente vai... Ataxar... Então... Ele tá selecionado... Atete... Apertinho lá em Atete... E vou apertar... Neste objeto aqui... Pronto... Depois eu seleciono... É tudo um objeto só... É tudo um objeto só... Beleza? Então... Na altura... Agora mesmo... A gente vai... É... Criar o... 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 O nome Hotel... E aqui na ferramentas... A gente tem... Texto Plus... Ó... Então... A gente vai criar aqui... Ó... Ele tá nessa visão... Na verdade... Vamos... Fazer o seguinte... Vamos... Texto Plus... Pronto... Cliquei na... Visão de Left... Vou fazer o texto aqui... Que é... Hostel... Hostel... Beleza? A gente pode... Diminuir... Tamanho... Tamanho... Dele... Posicionar... Beleza? A gente pode... A gente pode... Dar um... Actitude... No texto... Ó... No texto... Ó... Incorporando... Vendo aí... Estou... Improximado... Então... Ó... Ele tá... Criando... Uma... 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 Extrusão aí... Palavra... Ao tema... Ele... Vou... Colocar aqui... Posicionar... Vou deixar... Ele separado... Porque... E vai ficar complicado pra fazer a pintura desse objeto com tudo colado aqui, beleza? Então eu deixo ele aqui. A gente pode converter logo ele em Edit Poly, porque a gente não vai poder depois, se for exportar, ficar editando. Já converti. Temos lá o nosso prédio, né? E o que tá faltando agora, vou deixar um cor aqui de prego mais próximo dele. Na cor dele. Salmão. Vou fazer o piso aqui e os quadradinhos. Beleza? E depois pintar. Ah, esse detalhe do tijolinho, seria da mesma forma que a gente fez a placa. A gente faz a parte e depois a anexa. Então, vamos criar um box também aqui, que vai ser a nossa calçada. Vendo aí. Essa é a nossa calçada. Beleza? Vamos colocar o prédio. Vamos botar a calçada um pouco. Para baixo. E depois eu vou pegar o prédio todo. E levantar. Beleza? Vamos customizar a placa e os materiais Vou botar o nome do hotel, da placa Vou criar aqui um material Basicamente a gente vai mexer só em cor Vou botar esse tom aqui Eu posso criar o nome, haste, o metal E aplico Aplicou aqui o metal, beleza? Vou agora selecionar esse daqui Que é a nossa placa Fazer aí E vou aplicar um outro material, vai ser o tom Azul Então, vamos aqui assim Então, placa Aplicar o solar Vamos criar o O do prédio E vamos fazer logo o material Que vai ser branco Rodura Morda Janela E aqui esse outro que é o Vidro janela Então, tem um vidrozinho Vidro Esse tudo vai ser da calçada Tem um tom aqui Tem um verde Aqui a grana Grana Aqui já está pintado Selecionar o nosso prédio Tem um tom aqui Tem um tom aqui De marcar De marcar De marcar Aqui tudo Esse é o tom do prédio Agora Vou selecionar cada um item desse E aí É Mulher Vocês podem até Tem que ver Todas as áreas De Vamos deixar Sem pintar Do livro Então Vou botar assim Lateralmente Para ver Se Pego toda a parte Estou pegando 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 Pegou Aqui também Do Do Um O Pelo Essa área aqui ó, essa área aqui também, vai precisar ver se pegou a parada. Então vou colocar aqui a borda e agora só o tom de vidro. Então tudo, com vidro, beleza. Basicamente eu já tenho, então agora vou posicionar ele aqui no topo. Pode criar os tijolinhos se quiser aqui voltar. Então a gente só tem que fazer um jetanglozinho. Nesse caso aqui, muito interessante a gente separe. Então vamos selecionar uma parte do gete branco vai ter, então vou colocar nessa visão aqui para selecionar isso. Selecionou, selecionou ele, beleza. Vou pintar ele dessa parte aqui, que vai ter branco e vai ter depois umas partes salmão dentro do prédio. Inclusive eu vou até dar uma... Mas vamos começar. Então tá no branco, a gente tem que fazer os conectos aqui, né? Ok. 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 E tá aqui dando diferença. Porque a gente tem esse segmento e esse. Vou dar um remove. Agora tá. A gente tem que pegar uma... A gente tem que pegar uma... Peguei uma outra coisa aqui. Tem que tomar cuidado com isso. Então conecte. A gente vai fazer... Tem quantos? Um, dois, três. A gente tem que fazer seis, né? Seis. Aqui é um, dois, três. Um, dois, três. Agora a gente vai selecionar. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro aqui. Um, dois, três, quatro aqui. Um, dois, três. Um, dois. Um, dois, três, quatro aqui. Um, dois, três. eu vou ter esse plano aqui, que eu preciso dessas 10 divisórias eu preciso de 4, é isso e uma que eu vou colocar aqui, que é onde tem a mais água então tem essa aqui, e o tamanho da outra lá e aqui dali são duas eu vou pegar esse segmento aqui esse segmento aqui, loop, ele tá no mesmo, ele tá lá pra cá e esse daqui, vamos dar uma checada esse daqui aqui mesmo então isso aqui, tudo vai ser branco e agora eu vou selecionar só essas áreas e agora eu vou selecionar a grama igual a árvore que a gente vai criar agora visão de topo a visão de topo então a gente tem aqui o nosso nosso brédiozinho fazer aqui o boss um cubo aqui e vamos fazer um outro cubo aqui que vai ser a parte de topo então o que eu vou fazer tudo um aqui não preciso de segmento tudo um tudo um também isso aqui 444 e a altura pra gente ver ó não tá 8 né beleza a linha vou alinhar esse esse vai ser o máximo com o máximo e só e sem demarcar esse daqui porque eu só quero levantar eu ok esse aqui esse aqui vai ser a mesma coisa antes dele vamos logo tentar né então criar um material aqui primeiro eu já não tenho mais nenhum contato ainda é madeira vou montar um tom de madeira pronto bandeira tá lá e aqui 1 é 12 12 pronto e a altura que a gente vai variar então align com esse aqui centro com centro mínimo com o máximo com o máximo não vou montar 100% logo e depois eu só eu subir e dar aqui ó isso aqui é mover o mínimo dele com o máximo do outro o máximo é o topo e o mínimo dele é a base pronto então eu tô com uma árvore aqui segura o shift e aí arrasto e ele faz a cópia e nesse outro aqui ó segura o shift e arrasto e faz a cópia aqui ó e aí então tô botar até a cópia da 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 nossa árvore né e esse é até mais próximo esse é mais baixo e esse é mais alto aqui se pode variar o que que dizer e aí vamos lutar no material né árvore espia vegetação então e aí aqui bem o nosso projeto o post nada mais é que um cubo e ele é que vai ter um estudo e a gente vai fazer um bebe aqui a visão tudo na verdade vou até pegar aqui shift eu faço a cópia copiei ele é bem mais fino do que a 222 a altura está mais ou menos na parte da base nossa beleza eu vou botar em um menuzinho um pouco menor que eu vou dar uma atitude aqui na em cima vamos logo transformar em bitpoly vamos já botar o material aqui, tudo que eu for criando aqui, material metal que a gente for criando ele vai dar um extrude aqui vai ser de 2 aqui a gente vai dar um extrude 1, 2, 3, 2, 4 aí a gente vai fazer a base dele aqui e ele fazer extrudezão vou criar mais um aqui só para fazer extrudezão embaixo a gente vai pegar isso aqui e vai fazer um velho aqui tá bom beleza e aí a gente shift segura o shift e da outra cópia aí é o nosso prédiozinho beleza aí e faltou o tijolinho né vamos lá fazer o tijolinho rapidamente então sai do objeto fazer um unboxing minho nessas horas aí o ctrl z eu vou até vou até posicionar ele aqui direitinho diminuir diminuir aqui só para deixar uma saliência e aí ó esse p1, 2 você pode posicionar da maneira que quiser vou botar um botão botão material aqui material aqui um tijol vermelhado né você pode pegar também um conta gota em Photoshop um tijolinho um tijolo então vou fazer uma cópia desse aqui um bolo um bolo outro convertir em Big Polly fiz um copo vou posicionar outro aqui esse aqui tem mais um baixo e aí você vai montando a peça Um ali, um outro ali. Vou trocar por lá. É uma referência que você deve ter uma noção. Vou pegar isso aqui e fazer uma cópia para trazê-lo para cá. A gente deve rotacionar. Então vou rotacionar os dois. Vou ligar aqui o Snap Angle para rotacionar em 90 graus. Beleza? Depois volto lá para posicionar os dois. Muito demais. Muito demais. Eu tenho um aqui. Então, pessoal. Eu fiz um ajuste ainda aqui no material. No tom de cor. Mas, tem muito aqui que a gente não está trabalhando com iluminação ainda. Aqui no ajustezinho. Você pode botar na cor que quiser. É. É isso. Eu tirei lá. Aqui o. A visoração dos edges. Desmarquei. E está aqui. O nosso. Nosso prédiozinho. Beleza? Espero que tenham gostado. Tchau.